Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos finalmente para mais um vídeo novo aqui no canal. Muita gente está pensando que o canal acabou justamente porque tem praticamente três meses que eu não faço nada nesse canal aqui. Justamente esse vídeo aqui é para dar uma satisfação para vocês. Muita gente talvez pensou que o canal tivesse acabado. Sinceramente, quase que acabou, pessoal. Bem, 2021 tem sido um ano muito ruim para muita gente e, de fato, é um dos piores anos que eu, pessoalmente, já passei na vida. Porque familiares perdidos, pessoas com problemas sérios, muita coisa ruim acontecendo. E acabou tirando também o meu eixo desse canal aqui, pessoal. Para quem não sabe, eu tenho outro canal de carros aqui no YouTube que é o canal que gera o meu sustento. Aquele lá eu não parei, porque se eu parar aquele canal lá, sabe como é que é. Porque quem trabalha aqui no YouTube sabe que se você não trabalha, você não ganha. E é assim que funciona, né? E esse canal aqui, meus amigos, o Videogame Lifestyle, apesar de eu não ganhar praticamente nada com esse canal, o que eu ganho aqui é totalmente irrisório. Eu gosto muito, eu amo esse canal. Eu tenho um prazer imenso de fazer vídeo aqui, vocês não têm noção. É uma higiene mental, é uma felicidade, é uma tranquilidade falar e jogar videogame aqui. Então, para mim, esse canal aqui é muito importante. Mas aconteceram muitas coisas seguidas esse ano e realmente me tiraram o ânimo, me tiraram a estabilidade emocional de continuar fazendo coisas aqui. Então, infelizmente, eu tive que fazer essa pausa. Eu sei que é videogame, é hobby, é uma coisa a mais. Aqui no canal a gente tem mais de 20 mil inscritos. Então, sim, eu devo essa satisfação a vocês. Por quê? O último vídeo que eu postei aqui no canal foi aquele do meu Mega Drive, que foi restaurado e que ficou muito bonito. E a última live que fizemos aqui foi de Black, do Playstation 2. Mas tem muita coisa que eu anotei, tem muito conteúdo em pauta para a gente fazer vídeo. Mas esse ano foi o ano mais largado do canal. Eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer vídeo. Até em 2018, que o canal estava indo muito mal, né? Nunca aconteceu isso. Mas vamos lá. E todo mundo sabe que no ano passado começou esse período chato, que todo mundo sabe. Essa doença aí que agora parece que está começando a dar uma trégua. E sim, me afetou bastante psicologicamente, emocionalmente, porque eu dependo do meu trabalho. Eu não sou concursado, eu não tenho emprego fixo. Se eu ficar sem trabalhar, eu não ganho, como já falei nesse vídeo aqui. Então, gera aquele medo, aquela preocupação de você ficar doente e não conseguir trabalhar. Eu não sou sozinho, eu sou casado. Eu tenho minha esposa aqui, aquele lance de cuidados, etc e tal. Eu sei que tem gente que não acredita, tem gente que não respeita, mas ajudou sim a muita gente ficar meio abalado psicologicamente. Sem contar também que eu tive muitos amigos que perderam emprego, muitos colegas comerciantes que faliram o seu negócio. Sim, isso acaba me atingindo porque ninguém quer ver um amigo, um camarada, um parceiro mal na vida. E sim, cara, ano passado até que deu para passar. Ah, tudo bem, muita gente veio com essa esperança para 2021. E em 2021, aconteceu o que aconteceu? A doença piorou até a metade do ano. Muito mais gente morreu, perdi amigos, perdi familiares. Muito mais gente acabou quebrando. E isso acaba tirando um pouco do ânimo da gente, sabe? Inclusive para fazer vídeo na internet. Porque é o seguinte, quem trabalha com processo criativo sabe que para você conseguir render bem, você tem que estar com a mente ok. Você tem que estar ok. Você tem que estar bem no seu interior. Porque senão as coisas não acontecem. Como esse canal aqui é um canal que eu gosto, é um canal exclusivamente de hobby, eu não ia fazer vídeo por fazer, sabe? Eu não ia fazer live sem vontade, como muitos canais aí acabam fazendo. Porque é um compromisso. O cara tem que fazer. Está entendendo? Então fica complicado. Mas eu não abandonei os videogames não. Muito pelo contrário, tenho jogado muito offline aqui do canal, no caso. E que ajudou bastante. O videogame para mim também é como se fosse uma terapia. Mas esse ano eu acabei não produzindo tantos vídeos. Pouquíssimos vídeos. Poucas lives. Acabei abandonando séries de lives também que vamos retornar. Já já eu vou falar sobre isso também. Mas tiveram algumas coisas que realmente foram muito pesadas para mim esse ano. Por exemplo, eu tenho um avô de 95 anos que sempre foi um senhor saudável. Sempre teve a vida muito boa. Sempre foi uma pessoa alegre. Nunca teve doença nenhuma. E esse ano, infelizmente, em agosto, ele foi diagnosticado com câncer. E isso acabou me dando um baque muito forte. Está entendendo? Não somente a mim. Minha mãe também, a minha família. Porque a gente pensa, porra, o cara viveu 95 anos para chegar no final da vida assim. E devido à idade dele, à complexidade do caso dele, com a coisa muito avançada, a gente não tem ainda um tratamento para definir, sabe? Se vai conseguir dar uma sobrevida de qualidade para ele. Entendeu? Isso daí já tirou o meu chão. Mas mesmo assim, a gente conseguiu levar. Não sei quem acompanha aqui o canal. Eu coloquei na aba Comunidade, esse cenário aqui que vocês estão vendo. É um cenário novo aqui no meu escritório, tá? É um cenário, inclusive, híbrido, que eu estou usando para o outro canal também, para fazer vlogs, etc. Você pode ver ali, ó. Tem a minha plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Tem ali também o meu troféu do concurso que eu ganhei da KBB esse ano, como um dos melhores canais automotivos do Brasil. Tem alguns carrinhos ali, miniaturas. Tem mais videogames. Então, é um cenário híbrido muito bacana também. Eu posso trabalhar a iluminação de LED ali atrás, qualquer cor, etc. e tal. A câmera, você está vendo, está bonitona. Está com desfoque. Está bem legal, né? Planejei tudo isso para a gente melhorar a qualidade do nosso canal. Comprei uma placa de captura nova, várias ideias na cabeça, até que em setembro desse ano, um grande amigo meu cometeu e tirou a própria vida. Pois é, gente. Aquilo ali me deixou... me arrasou. Para mim foi a gota d'água. Até porque esse amigo, ele apoiava o canal aqui, não financeiramente, tá? Porque ele era um trabalhador muito empenhado. Mas só para você ter uma ideia, praticamente 90% das mídias físicas que eu tenho de PlayStation 3 e PlayStation 4 foram compradas com ele, porque ele tinha uma loja aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, que vendia jogos de PlayStation, etc. Infelizmente, devido à pandemia, a loja dele acabou fechando e ele já tinha uma tendência depressiva, entrou numa depressão muito profunda, problemas pessoais. Inclusive, eu estive com ele um pouco antes dele cometer saúde, né, gente? E aí, ele acabou fazendo isso e me arrasou muito. Me arrasou muito. Eu fiquei parado aqui. Eu não tive ânimo nenhum, entendeu? Lá no outro canal, repito, é um canal profissional que eu amo fazer, mas lá eu tinha que fazer um esforço descomunal para fazer vídeo. E consegui fazer vídeo. Sem contar também em março desse ano, eu já fiz vídeo aqui, eu tive um problema sério de saúde, fiquei sem andar um mês por causa de uma hernia de disco, já está controlado, não sinto mais aquelas dores, né? Que bom também, está tudo certo. Mas esse ano foi muito complicado, meus amigos. Então, esses são os motivos básicos, eu estou abrindo o livro para vocês aqui no canal. Coisas pessoais que muita gente não sabe, tá? Só para tentar dar uma explicação por que esse canal ficou parado. Mas o canal não acabou, fiquem tranquilos, porque o canal Videogame Nascistável esse ano ficou congelado no tempo, ficou parado, pouquíssimo conteúdo, pouquíssima jogatina, pouquíssimas lives também, mas agora a gente vai voltar com força total, postagens semanais, como sempre fizemos, regularmente, sem ficar parando, lives semanais também, pretendo terminar o Black, fiquem tranquilos, porque é um jogo que eu gosto muito, estou jogando aqui, não vou parar, tá? Vamos continuar também um Silent Hill 4, do Playstation 2, e outras lives também. Fiz várias aquisições aqui, porque videogame é minha paixão principal, né gente? Eu gosto muito, tem muita novidade para vocês, tem novos quadros também, vou colocar aí, conforme quem acompanha na aba comunidade, iniciar um quadro de respostas, no caso, perguntas e respostas, assim como eu faço lá no outro canal também, para interagir mais com vocês aqui, então fiquem tranquilos, porque o canal Videogame Nascistável quase acabou, mas, o motivo foi eu mesmo, não teve nada do YouTube, ah, tem outra coisa também que aconteceu em outubro, para você ver que foram coisas sequenciais, agosto teve o lance do meu avô, setembro teve o meu amigo lá que tirou a própria vida, e outubro tentaram hackear os meus canais, é isso mesmo? Eu já expliquei isso no outro canal lá, só resumindo para você, não sei como aconteceu, porque eu, meus amigos, eu tenho um telefone em casa, que ele é dedicado para gerenciar o canal, sabe? O meu celular que eu ando na rua, não tem conta conectada nenhuma de canal, de nada disso, nem de banco, entendeu? Eu tenho medo desse negócio de alguém me assaltar, levar o celular e fazer alguma sacanagem, sei lá, sequestrar o meu canal, enfim. Eu não clico em nada, eu recebo e-mail com link, eu não clico em nada, não abro nada. Meu computador aqui não é de uso pessoal, e sim profissional, a única coisa pessoal que eu faço nele é transmitir lives, essas coisas, eu tenho um notebook para isso, eu tenho o meu celular do dia a dia para coisas pessoais. Então, não sei por que diásticos conseguiram invadir as minhas contas, meus amigos. A única conta que não invadiram foi a conta do canal Meu Carro Lifestyle, mais a conta desse canal aqui, Videogame Lifestyle, foi invadida, uma outra conta que gerencia o AdSense de todos os canais que eu tenho, são três canais monetizados, que é o da minha esposa, tem esse aqui, tem o meu principal de carros, conseguiu invadir, trocaram um monte de dados no meu AdSense, só que quando eu recebi um e-mail ali que tinha alterado, eu agi na hora, consegui trocar todas as senhas. Então, eles não conseguiram ter acesso total às minhas contas, não conseguiram sequestrar nada, que bom, mas que dor de cabeça administrativa, porque para trocar os dados que até hoje não foram totalmente repostos, o Google é muito enrolado, é tudo terceirizado, tudo muito lento, mas deu tudo certo, invadiram meu cartão de crédito, fizeram um monte de compra que a operadora bloqueou, enfim, ainda teve isso. Então, gente, foi muita coisa em cima, eu tive burnout também, você não sabe o que é burnout, aquela síndrome de excesso de trabalho, agora o outro canal tem editor também, antigamente eu matava tudo no peito, eu conseguia matar tudo no peito, eu achava que era fodão, super homem, não, eu vou editar tudo, o canal vai ser só a minha cara, mas não dá, meus amigos, não adianta, porque aquele editado, um mandorinha só, não faz de verão, eu acho que é esse editado aí, então eu tive que contratar um editor, para me ajudar no outro canal também, está me ajudando muito, melhora a sua qualidade de vida, justamente também para a gente conseguir se dedicar mais aos hobbies, que é, por exemplo, aqui esse canal de videogames que representa muito para mim. Então, meus amigos, esse foi um resumo básico, eu tive que fazer esse vídeo para não voltar do nada, tipo assim, porra, eu quero lançar um vídeo domingo agora, hoje é quinta-feira, né, lançar um vídeo domingo, chegar um vídeo domingo do nada, o canal voltou, o cara não falou nada não, eu tenho muito respeito por todo mundo que está nesse canal aqui, no outro canal também aqui, que é um canal mais fechadinho, mais humilde, mais todo mundo junto, sei que quem está aqui é o supra-sumo dos melhores, meus amigos, então eu tenho muito que agradecer a todo mundo, o canal não acabou, muito pelo contrário, e a gente está voltando às atividades normais, tá, peço perdão para todos vocês, porque eu sei que é videogame, não é obrigação mais, eu sei que entretenimento hoje em dia é uma coisa muito necessária, principalmente por tudo que todos nós passamos, tá, mas é isso aí pessoal, um forte abraço, muito obrigado, e tamo junto, fiquem ligados aqui no canal, verifique a inscrição também, sininho, se não tiver ativado, por favor, ativa aí, para vocês ficarem ligados, tá, valeu pessoal, um beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu! tchau, 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 tchau,